Suiana de Lis está me chamando, é isso? Ao vivo da Serra, SBT Comunidade tem manifestação acontecendo, eu vou pra lá agora, pode rodar. Moradores estão reivindicando atendimento na UBS, Unidade Básica de Saúde de Lages. Cadê a Suiana de Lis? Está no local, está ao vivo comigo. Aí está ela, porque a comunidade está reclamando dos atendimentos por lá. O que está acontecendo neste momento? Conta tudo pra gente, ao vivo, direto do local, direto da Serra. Estou vendo uma placa lá, ó, Estado de Greve. Diga lá, dona Suiana. Bom dia, Fernando, é isso mesmo. A gente traz as informações aqui pra vocês. Estamos na UBS do bairro Santa Catarina, aqui em Lages. Hoje pela manhã, nós estivemos aqui acompanhando, agora a UBS, ela já está fechada, né? O horário do meio-dia ela fecha, mas no período da manhã, hoje foi distribuição das senhas para o atendimento médico, pra poder marcar a consulta no mês que é realizada aqui na Unidade de Saúde. Pois bem, nós conversamos com diversos moradores e acompanhamos que nessa manhã foi realizado um abaixo-assinado. É uma mobilização de toda a comunidade porque eles, os moradores, reclamam da situação dessa fila imensa que é necessária de todos os meses eles enfrentarem pra conseguir realizar o atendimento médico pra poder marcar as consultas aqui na Unidade Básica de Saúde. Todos os meses é apenas nesse primeiro dia útil em que são distribuídas as fichas e aí a população pode marcar a sua consulta. Com isso, grandes filas são formadas aqui na frente da Unidade de Saúde e as pessoas ficam horas esperando a manhã toda pra conseguir pegar a ficha, entrar na unidade, marcar a sua consulta, pra tentar conseguir o atendimento durante o mês. Então nós estivemos conversando com os moradores que nos relataram, né? Dessa dificuldade que é enfrentado por eles todos os meses. Vamos ouvir. Eu estou desde 17, mas tem gente que chega até 5 horas da manhã aqui pra poder conseguir ficha. Agora tem que pegar a ficha, saber quando que eu vou consultar, vai levar até um mês pra consultar. Isso aí não podia estar assinado, tinha que pegar todo dia, né? Ficar na fila até pra pegar aquela cêniazinha pra esperar ali, eu sou obrigada a ficar. Toda vida eu fico ali esperando. Sobrar ficha, daí vai no mês seguinte, daí vai até até, mas provavelmente hoje vai acabar e não tem mais. Daí fica o mês inteiro sem ficha, só pro mês seguinte, a partir do dia primeiro de novo. A unidade de saúde aqui do bairro atende cerca de 12 mil pessoas, divididas em três áreas. Não é apenas aqui do bairro Santa Catarina que são atendidos, são vários bairros aqui da região sul da cidade, como Santa Clara, Araucária, Milênio, entre outros. E hoje há apenas um médico da família pra atender duas das áreas que ainda estão sendo contempladas. Uma das áreas não tem médico da família, esse médico não atende os moradores dessa área. E aí existem outros médicos por produção. Segundo a Secretaria de Saúde, são quatro médicos por produção pra realizar os atendimentos. A comunidade, ela pede por melhorias. Por isso, eu tô aqui pra conversar com o presidente da Associação de Moradores, que também participou aqui do bairro Araucária, dessa mobilização. Eles trouxeram, então, o abaixo-assinado. Qual o objetivo, então, Igor nos explica? Bom dia, Suyane. Bom dia a todo mundo que nos acompanha através do SBT Meio Dia. De fato, é uma situação, assim, bem delicada, né, Suyane? Então, como você observou aqui hoje de manhã, o pessoal vem em busca de atendimento médico e muitas das vezes não consegue esse atendimento, porque a senha é distribuída apenas no primeiro dia do mês. Então, tem pessoas que, às vezes, chegam aqui, nem conseguem a ficha pro atendimento ou conseguem, vai marcar a consulta só lá pro dia 30. Então, nós lançamos esse abaixo-assinado junto da comunidade, pedindo uma melhoria, uma discussão pra que a gente possa sentar junto e avaliar a melhor metodologia da distribuição das senhas, das fichas, pra que não fique nenhuma pessoa sem ser contemplada, né? E aí, por outro lado, também, a reivindicação por mais profissionais. Falta profissional da área médica, como você mencionou, falta enfermeiro, falta gente de saúde também. Então, esse abaixo-assinado reivindica tudo isso. Tá certo, Igor. Obrigada pelas informações e nós conversamos com a Secretaria de Saúde e pedimos um retorno diante dessa situação que tem acontecido aqui no bairro todos os meses. Segundo a Secretaria, ela nos informou que deve realizar uma reunião com a comunidade pra ouvir as demandas e ver o que pode ser realizado pra uma melhoria nesse serviço. Também informou que existe um processo seletivo que está aberto pros médicos, estratégia da família e que foi encerrado o resultado, saiu no dia 23 de junho. E foram aprovados, do processo seletivo, apenas três médicos. Segundo a Secretaria de Saúde, um desses médicos deve estar vindo para a unidade, deve ser destinado pra unidade de saúde aqui do bairro Santa Catarina. Nós vamos continuar acompanhando e trazemos as informações pra vocês. Essa situação, né? Crítica complicada, como vocês viram, até mesmo pessoas de mais idade não têm atendimento preferencial. Os idosos aqui ficam na fila aguardando por horas e ficam da mesma forma como os outros não têm o atendimento preferencial. Eu volto com vocês. Obrigado, Suiane. Reivindicação da comunidade. Se tem um problema aí no seu bairro, igual a esse, na sua cidade, manda pra cá, a gente cobra por você.